Música Ser mulher é ser aquele ser que tem que dar um tempo num tempo para fazer um novo tempo, para um tempo mais feliz para as outras pessoas. Ser mulher é ser mãe, é ser tia, é ser avó, é ser irmã, é ser madrinha. Ser mulher na política é ter que ocupar aquele espaço que a sociedade está lidando para aproveitarmos que, com a nossa sensibilidade, possamos fazer uma sociedade mais harmônica. É caminhar lado a lado com o homem, nunca na frente e nem atrás, lado a lado, porque todos nós somos seres humanos. Por isso, conclamo a toda mulher que ocupe o seu espaço, que a sociedade está lhe oferecendo. Esse mês, mês internacional da mulher, é apenas um mês, mas a mulher é mulher de janeiro a dezembro. Por isso, o mês da mulher são os 12 meses do ano. Feliz mês da mulher, feliz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os meses são os nossos meses. Feliz meses da mulher. Feliz meses da mulher, feliz janeiro, julho, 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 O que é isso?